ao vivo. O Ricardo está invocando as palavras iniciais do venerado programa True Outspeak, que era apresentado pelo Olavo de Carvalho no YouTube. Eles estão aqui derrubando lâmpadas, estão pegando Opa! Pronto, pronto. Mas o... Oi? Oi, oi, estão ouvindo? Dêem sim aí no chat. Sim no chat, se o seu áudio está bom, se está ok. Digitem um, dêem sim, façam arminha, mãozinha para cima, olê, olê, olá, lá. Oi! Maravilhoso. Agora foi? Pronto, estamos ao vivo. Ninguém estava me ouvindo, então, o que eu falei. Eu fiz uma belíssima introdução aqui e vocês não me escutaram, é isso? Nossa, agora sim. Eu vou novamente fazer a introdução. A introdução foi a seguinte, eu pedi as bênçãos de duas figuras, do Marcinho VP e do Victor Orban, para que zelem sobre esse programa e não permitam que nenhuma injustiça seja cometida nesse programa. Amém. Para quem não lembra, o Olavo de Carvalho tinha um programa no YouTube chamado True Out Speak que sempre começava com uma frase como essa indirecionada ao Padre Pio de Petrentina. E a Viaja Maria. E a Viaja Maria, para que nenhuma injustiça fosse cometida. Seja cometida nesse programa. Aí ele chegava e terminava, orra, porra, por que não sei o que era? Ele xingava um monte de gente, cometia um monte de injustiça. Mas ele sempre fazia a distinção de que o xingamento não era injustiça, mas ele fazia os dois, né? Ele cometia a injustiça e xingava as pessoas. Mas, enfim, estamos aqui com algumas pautas quentes nesse programa, algumas pautas de bastante interesse que a gente vai comentar para vocês saberem. Uma delas é uma pauta que é uma grande vitória para as esquerdas brasileiras. E a outra, olha só que simetria, é talvez, talvez, o risco de uma grande derrota para a esquerda brasileira. Eu acho que eu vou começar com a pauta do título do programa, porque... Vamos começar com a pauta do título? É, geralmente, quando a gente faz muita divagação, a galera fica com raiva e fica cobrando. Então, vamos entrar logo no assunto que interessa, né? Bom, o que que rola aí? A gente viu... Ah, o operador já jogou aqui na tela. Eles já estão enxergando? Ainda não, ainda não. Bom, o que que nós vimos aí recentemente? Nós vimos o ex-presidente Bolsonaro, Bolsonaro, que esteve na Embaixada da Hungria, ele passou um tempo... Ele ainda está na Embaixada da Hungria ou já saiu? Não mais. Não mais, né? Ele passou dois dias na Embaixada da Hungria, segundo as notícias, e isso incitou a oposição a tentar emplacar um pedido de prisão preventiva. Nós vimos duas tentativas nesse sentido, uma delas levada a termo pelo Lindbergh Faria, do PT, né? O Lindbergh alegava na peça a necessidade de prisão preventiva, dado que o Bolsonaro estaria se articulando para tentar escapar do país e pedir auxílio... Pedir auxílio... Pedir exílio na Hungria. E aí rolou esse imbróglio, estão saindo várias notícias a respeito disso. A defesa do Bolsonaro prontamente se colocou para dizer que não tinha nada a ver, que ele não estava pedindo exílio, que tudo não passavam de especulações vazias, que o que ele fez era discutir ali questões de interesse mútuo entre a Hungria e o Brasil, que ele tem um bom trânsito com vários estadistas, né? Alguns estadistas são amigos dele, e um desses é o Urbano, então ele estava ali discutindo questões de interesse mútuo, conversando. Eu acho, sinceramente, que essa é uma desculpa esfarrapada, né? Assim, não é nada plausível que Bolsonaro, que está em vias de ser preso, realmente não esteja tentando um exílio político, tentando alguma coisa nesse sentido. Eu acho que o mais plausível é que ele esteja tentando, e se ele conseguir, ele vai dar um jeito de sair desse país, porque ele não quer ser preso. Isso parece uma coisa meio óbvia. Então, nesse sentido, eu acho que a reação da esquerda é uma reação até cabível. Realmente pode ser o caso de a gente estar vendo o Bolsonaro se encaminhando para fugir daqui. Vamos lembrar de um detalhe jurídico, que talvez vocês não saibam. Um presidente ou primeiro-ministro de qualquer país pode dar o asilo político para quem quiser. Se o Bolsonaro pedir asilo político na Hungria e se o Urbano resolver dá-lo, dá-lo a. Ou seja, ele pode fazer isso como ele quiser, da maneira que ele bem entende. Essas coisas costumam gerar atritos diplomáticos. Vamos lembrar um episódio famoso. Vocês lembram daquele terrorista italiano, Cesar Batiste, que veio para o Brasil, pediu asilo político aqui ao Brasil, isso foi concedido, ele ficou aqui no Brasil por muito tempo. E a Itália tentou, de todo jeito, extraditá-lo. E durante muito tempo, o Brasil se negava a extraditar o Cesar Batiste. Eu não sei qual foi o fim, a que fim deu. O Brasil revogou. O Brasil revogou, né? Acho que foi durante o governo Temer. Foi durante o governo Temer. E daí ele retornou, extraditou e foi preso lá. Pois é, então assim, essas coisas podem acontecer, elas dependem muito da aliança política que você constrói. O Cesar Batiste era um militante de esquerda, havia um governo de esquerda, ele veio para cá, pediu asilo, concederam e ponto final. Então, é possível sim que Bolsonaro esteja tentando seguir um caminho semelhante. ele ir à Hungria, aonde a gente sabe que existe. Aqui, Temer assina a extradição de Cesar Batiste. É isso mesmo. Foi em 2018. Isso, após ele ter ficado no partido durante toda a era petista. Toda a era petista. Sim. Porque ele chegou bem no início. Porque ele foi um terrorista, né? Um terrorista assassino. Quando é que ele chegou? Veja aí a notícia do Cesar Batiste. Qual é só a finalidade histórica, para a gente relembrar isso aqui. Vou achar aqui. Ele era um terrorista de um grupo bem radical. É, ele matou várias pessoas, inclusive crianças queimadas. Eu não me recordo dos detalhes da atrocidade, mas, assim, era um homem que tinha todas as razões para permanecer preso. Mas, por conta do viés ideológico, a base petista entendeu como se ele fosse um herói da causa revolucionária. Que os seus pecados eram pecados em nome da revolução. E o Tribunal Revolucionário da Santa História deveria redimi-lo e protegê-lo aqui no Brasil. Que seria um dos poucos governos que dariam a sua guarida. Só que, obviamente, depois do impeachment, o governo Temer resolveu cortar esses vínculos. Ele chegou no Brasil em 2002. É, ele passou muito tempo. Ele passou toda a era petista. Toda a era petista. Até 2018, ele ficou aqui impune de suas atrocidades. A gente está falando de 16 anos. 16 anos. Que era petista. 16 anos de asilo político no Brasil, a gente concedeu ao terrorista italiano. Pois bem, o Bolsonaro pode fazer o mesmo. Qual o raciocínio que o Bolsonaro teria nesse caso? O raciocínio é muito simples. Eu vou para lá, eu passo aí os quatro anos dessa nova era petista. Eu me livro da prisão e quando vier um candidato de oposição que vença o Lula, eu volto. E aí ele desconstitui todas as coisas e é isso aí. Há também alguns detalhes em relação a essas duas noites que o Bolsonaro passou lá que eu acho que são interessantes citar. Eu quero a data exata na qual isso aconteceu. Claro, vou colocar aqui para o pessoal ver. qual foi o primeiro dia que ele passou lá? Foi dia 14, é isso? É, 12. Não, chegou a embaixada no dia 12 de fevereiro e lá permaneceu até o dia 14, correto? Exatamente. No dia 8, a Polícia Federal havia realizado uma busca e apreensão de alguma coisa, correto? Isso. Quatro dias antes, volta um pouquinho, volta um pouquinho. Opa. Quatro dias antes, a Polícia Federal havia apreendido o passaporte dele. Isso. De modo que... Ele não pudesse sair. Ele não pudesse sair. E, portanto, a escolha de ir até uma embaixada, que uma embaixada, teoricamente, é um território estrangeiro. É uma jogada que parece indicar muito fortemente a tentativa de se resguardar e buscar uma saída. Além do que, o argumento do Bolsonaro, nesse caso, muito específico, é de que ele passou as duas noites lá para falar com lideranças húngaras. Para falar com... Que liderança húngara estava registrada lá? E qual é a sua necessidade de dormir duas noites com essa tal liderança húngara? Que grande conhecidade. Qual é o charme que essa liderança húngara tem para você estender a sua reunião noite adentro e dormir lá duas noites? Nada faz muito sentido nessa história. Ela realmente não fecha. Não é plausível a explicação que ele salienta. Claro que ele não pode dizer a verdade, porque dizer a verdade seria a reenforçar a tese que pede sua prisão. Então, necessariamente, ele precisa apontar que houve diálogos muito importantes que levaram ao cabo de 48 horas de intensa argumentação noturna. Agora, uma pergunta. Será que ele não consegue pegar um avião privado e sair sem passaporte daqui? Consegue, com certeza. O tráfico internacional vive fazendo isso no Brasil. O que não deixa de haver no Brasil são rotas de voo. Ah, porque se ele acerta as questões dele com a Hungria, ele pega um avião privado e já foi, sai do país. De algum grande empresário que queira... Dos múltiplos fazendeiros apoiadores seus que têm esse posto de decolagem. Não, é perfeitamente possível que ele pudesse escapar de uma embaixada diretamente para um avião. Existem muitos casos similares. O Hilário é que falavam isso quando iam prender o Lula, né? Aconteceu a mesma coisa. Falaram que iam extraditar ele, pegar ele e fugir com ele de avião. É a mesma coisa. Tem o famoso caso do presidente da Renault, né? Se não me falo na memória da Renault. O presidente de uma companhia francesa de... Ah, o que fugiu dentro da mala? Que foi colocado. Ele contratou agentes de serviço especial americano, já aposentados. Carlos Noz aqui, deixa eu achar. Para montarem uma super operação de resgate dele de uma embaixada. Colocaram ele dentro de uma mala, que parecia uma mala de aparelhos musicais. Foi desenvolvido especialmente para a operação. E aí transportaram ele dentro de um avião comercial, como se ele fosse um produto, e levaram ele para outro país. Tudo assim, na maior eficiência do serviço. Esse aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Esse sujeito aí. É o ex-presidente da Nissan. Da Nissan. Brasileiro. Brasileiro. Ele é brasileiro. Fugiu dentro de uma mala, do Japão. E ele fugiu por quê? Porque ele deu um golpe na empresa? Ele era um dos homens mais ricos do mundo. Ele foi acusado de corrupção dentro dessa empresa, a Nissan. A Nissan é uma empresa japonesa, certo? Isso. Exatamente. Isso. Só que a sede era, se não me engano, na França. E ele foi acusado de corrupção por algum país? Eu não sei onde é que ele estava preso. Acho que era na França, não é? Não. Eu acho que a promotoria japonesa estava investigando ele. Só que a promotoria lá pode prender a pessoa por 90 dias e não acontece nada. A prisão preventiva no Japão, ela não tem fim. Até quando decidirem, quando o tribunal decidir que você pode ser solto. Não tem nem. O cara pode permanecer, durante todo o curso do processo, ele poderia permanecer preso, que poderia levar muitos anos. Ele optou por fazer isso. Entendi. Entendi. Tem um rapaz aqui que comentou, o Alfa, dizendo o seguinte, o certo é ele ir para a cadeia e manter o gado engajado. Se ele fugir, vai perder muito a força. Ah, meu senhor, você conhece a psicologia do nosso ex-presidente Bolsonaro, né? Você acha que ele é uma pessoa disposta a fazer sacrifícios pessoais pela causa? Não, eu vou ficar aqui, vou para a cadeia, porque eu tenho que engajar as pessoas. Eu não acho que ele esteja raciocinando nesses termos, não, cara. Ele não está querendo engajar ninguém, não. Ele está querendo se safar de uma prisão que se afigura no horizonte cada vez como certa, né? Cada vez mais certa. Definitivamente ele não tem esse perfil. Tanto é que, poxa, ele deixou que as investigações contra o filho dele, o Flávio, destruíssem a credibilidade do governo dele já no início. Ou seja, se ele tivesse realmente essa capacidade, essa disposição para o sacrifício, ele teria requerido que seus rebentos se entregassem à justiça quando era necessário. Mas ele não fez, ele nunca deu nenhum sinal nesse sentido. Nunca, 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 never. Vamos, vamos, o que tem de promoção que está sendo feito aí? Ah, ainda estão reclamando as duas revistas aí para quem entrar no clube. Estão reclamando que não tem um contador do clube. Bota um contador. Opa, opa. Eu ia me esquecer disso. Essa revista que a gente já está vendendo, né? Essa nova bonitona aqui? Exatamente. Eita, rapaz. Olha, essa revista realmente está uma graça. Eu fiz o editorial dessa revista. Está um bomzinho. Já fiz editoriais melhores. Mas dá para ler. Dá para ler. Deixa eu ver o que tem aqui de interessante. Ah, tem um texto aqui que é interessante, porque ele diverge das nossas opiniões. Muito acentuadamente, é o texto do Macalossi. Ele mete a porrada no Bukele com força. Tem o dossiê do Bukele. Tem esse texto do Felipe Hermes. Aliás, faço aí a menção ao Felipe, que a gente fez um ótimo spaces no domingo. Se vocês não acompanham o spaces da Valete, por favor, acompanhem. A gente voltou ao antigo horário. Está acontecendo às 18 horas. A gente faz de 18 até às 7h30. E a gente discutiu essa questão do Uber, das regulações que o Lula está fazendo. E o Hermes teve uma participação muito boa mesmo. Ele esclareceu bastante o assunto. Então é isso. Se vocês entrarem no clube, você leva esta revista. E o quê? Se duas pessoas entrarem, leva duas? Não, não. Quem entrar no clube vai levar esta. E é da Choquei. E está acabando, galera. Literalmente. Vai levar as duas? É, vai levar as duas. Ah, quase. O que é isso? Bom, então se você entrar no clube agora, você leva estas duas revistas. Faça isso porque, veja só, eu acho que você está numa vantagem. Você está pegando um produto que é de R$30,00 por mês. Assinatura ainda é de R$30,00, né? Sim. Menos de R$1,00. Menos não. R$1,00 por dia, gravado. Para você ter acesso a informação política de bastidores. Ter acesso aos nossos documentários, aos nossos trabalhos, dossiês. E ainda leva duas revistas, cuja assinatura está em que altura? R$150,00. Ainda está R$150,00 com o pacote completo. Assinatura básica, quanto é que é da revista? Você consegue por R$100,00. R$100,00? Mas veja que a assinatura por R$150,00 também lhe permite obter ingressos para qualquer evento do MBL gratuitamente. Todos os congressos? Todos os congressos estaduais, congresso nacional, qualquer evento do MBL. Simplesmente qualquer evento do MBL. Qualquer evento. Assim como, obviamente, o Clube, que também tem todos os audiobooks, tem todos os dossiês em áudio, tem todas as pesquisas, tem todos os documentários realizados por essa produção. Bem, é uma fortuna crítica enorme sobre a cultura brasileira e a política brasileira recente. O Jonathan Wesley está perguntando aqui. Qual a probabilidade de o Lula intervir na prisão do Bolsonaro? Eu não acho que o Lula vai intervir na prisão do Bolsonaro. Eu acho que a prisão do Bolsonaro está, do ponto de vista do STF, certa. Sim. Não há necessidade nenhuma. Não há necessidade nenhuma de intervir. Eu não vejo isso. Eu vejo apenas, talvez, havendo mais motivo para que ela se apresse. Dado que ele está tentando fugir, muito provavelmente, eles vão querer apressar a prisão. Esse é o ponto fundamental. Áudio está baixo. Não, o áudio está absolutamente bom. Está baixo. Então, inventando aqui. E agora o Bolsonaro está preso no Brasil, né? Ele não pode sair do Brasil, porque ele tem passaporte. Ele já tentou se exilar uma vez numa embaixada, que não foi uma boa ideia. Então, acho que repetir a operação pode ser muito complicado. Ele tentou fazer isso aqui nos Estados Unidos? Não, agora. Ah, agora. Ele nega, mas parece evidente que ele... Vamos dar uma olhada nele andando lá, não. Você acha que ele iria permanecer por muito tempo na embaixada? Ah, eu acho que não é do feitio dele. Eu não sei. Eu me recordo do Julian Assange. Passou anos e anos e anos e anos na embaixada em Londres. Eu nem consegui. Ia ser muito impediante. Ele não tem esse perfil também. Não, mas o perfil de ser preso, ser preso assusta muito. Também não. Ele não quer nem ser preso, nem quer ficar... Ele quer ficar na Hungria. Ele não vai querer dar uma de Julian Assange, ficando sete anos de jeito nenhum. E escutem o que eu estou dizendo. Ou ele vai ser preso logo e tal. Ou talvez ele faça isso que eu estou falando. Ele pega um avião de algum cara desse aí do agro, que é apoiador dele. Vai para o Paraguai do Paraguai e pega um barco. Exatamente. Vai para o Paraguai, vai para qualquer lugar. E de lá vai para a Hungria e acabou. E a gente só vai saber do Bolsonaro. Ah, o Bolsonaro está na Hungria. É complicado, porque o Bolsonaro também não me parece o perfil do sujeito que quer morar num país onde não se fala a sua língua, sabe? Vai para os árabes. Mas isso, entre vocês, estar num país que não fala a sua língua e você ser preso... Ah, com certeza, não há comparação. É, o cara prende o húngaro depois... Eu acho que ele... Sabe o que eu acho que ele vai fazer? Ele vai para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos? É, assim que ele obter o passaporte, se ele não conseguir... Ah, eu compreendo. Faz muito sentido. Faz muito mais sentido. Acreditando que o Trump vai salvá-lo. Exatamente. E que ele terá um resguardo político, até para ter mais, sabe, influência e poder de argumentação aqui no Brasil. Eu não faria isso, se eu fosse ele. É o que eu acho que ele vai fazer. Eu, sinceramente, não faria isso, se eu fosse ele. Por uma razão simples. Os Estados Unidos têm relações muito mais... Institucionais. É, muito mais importantes com o Brasil do que a Hungria. A Hungria é um país pequeno, sabe? Então, no caso dos Estados Unidos, se isso gerar um impasse diplomático muito grande, pode ser que os americanos simplesmente não queiram bancar um presidente de outro país que está sendo, enfim, interpelado judicialmente pelo país dele. Os caras vão dizer, ah, tudo bem, eu sou conservador e tal, que bacana, você é uma família, também é uma família, mas resolve esse problema. A gente tem algumas exportações a fazer, tem algumas importações, o Brasil está reclamando, não dá, na China, vamos manter o Brasil. Então, o presidente do Brasil que estivesse em exercício teria muito poder de barganha, sabe? Muito poder? Tremendo poder de barganha. Poderia pressionar muito os Estados Unidos. Porra, claro que sim. Não só poderia, como, assim, ele teria que fazer isso. Seria completamente bizarro para a história política do Lula e da esquerda brasileira se eles não fizessem nada perante uma coisa dessa. Ele teria que entrar numa espécie de disputa diplomática muito acirrada com os Estados Unidos, exigindo que o presidente fosse, o ex-presidente fosse extraditário para cá. E aí poderia acontecer isso. Agora, com a Hungria, é menos. Eu não sei quais são as relações que o Brasil tem com a Hungria. Muito pequenas. Quase nada, né? É uma relação com a ínfima. Ínfima. Então, assim, entre os Estados Unidos e Hungria, entre um país que tem muita relação com o meu país e um país que não tem relação com o meu país, eu vou para o outro. Eu iria, eu tentaria encontrar um asilo ali com o Urbano. Isso sem falar que o Urbano é mais detetorial, né? Sim, isso aí é muito mais detetorial. Facilita mais, né? Eu não vou, eu gosto de Bolsonaro e acabou. Estabilidade, né? Esse cara fica lá por mais uns 20 anos. Já foi, já foi. Vamos colocar para o pessoal aqui o vídeo do Bolsonaro andando lá. O vídeo não tem som, mas tem as imagens das câmeras. Vamos fazer um react ao passeio noturno dentro da embaixada. Exatamente. Bora ver aqui. Vamos lá. Bora lá. Eu não estou ouvindo nada. Não, mas o vídeo não tem som. Ah, você falou, né? É. Esse é o lado dele, o embaixador. Aí a chegada. Não, ele... Ah, vou voltar aqui. Isso é dia 12 aqui. Está vendo aqui em cima dele? Dia 12. O dia que ele chegou. O dia que ele chegou. Aí ele conversando com o embaixador. Aí dia 14 aí vai mudar dele indo embora. Isso. Assim, na embaixada normal, o que decorre daí só, a surpresa, é que o New York Times obteve essas imagens. Essas imagens só podem ser cedidas por alguém da equipe da embaixada. Aí das duas, uma. O New York Times é um jornal muito influente. Ele pode ter pago para algum funcionário da embaixada para ter cedido as imagens, o que não é incomum. Ou ele pode ter alguma influência. Porque, afinal de contas, as embaixadas são muito políticas e elas são em Brasília. Acredito que a embaixada da Hungria é em Brasília, não em São Paulo. Eu creio que sim. Deixa eu checar aqui. E as pessoas são muito bem conectadas em Brasília com política, com jornalistas, etc. Porque sempre convidam para eventos, etc. Tem um meio social ali. Então, pode ter um jornalista amigo, de alguma influência, que obviamente fez isso como um favor. Está em Brasília, sim. Em Brasília. Aí, obviamente, isso é um pequeno problema diplomático dentro da embaixada, porque houve um vazamento de informações ali, uma quebra de confiança, de certa forma, com seus aliados, mas nada muito terrível. E pode ter acontecido com ou sem a anuência do próprio embaixador. É. Provavelmente não, porque não é vergonhoso que uma coisa dessa ocorra com o visitante. Nossa, chegou um pimba aqui. Eu vou até ler isso aqui, porque está muito engraçado esse pimba. Clayton Brito, do 5 reais. Ministro, quando você vivia na Índia, você comia aquelas comidas de rua bizarras? Isso é muito aleatório. Quais dicas você tem para escolher os restaurantes certos? O cara quer dicas da Índia. Pois é, talvez eles tenham impressão numa viagem para Varanás, Nova Delhi, Mumbai. Não, eu não comia as comidas da rua, porque existe um perigo imenso de você obter uma série de doenças se você se alimentar, digamos assim, nos meios onde o pessoal caminha. Então, eu procurava os restaurantes, sim. Os restaurantes normalmente melhores, assim, eles têm placas a respeito da qualidade da sua higiene nas portas. É, sim, sim. Os restaurantes mais refinados, é uma placa que aqui é limpo e tal. Aqui é limpo. Fazer uma propaganda bem explícita, assim, para estrangeiros e mesmo para moradores de Nova Delhi. Então, eu ia a muitos restaurantes, adorava comer comida indiana, uma das melhores comidas do mundo. Eu sempre buscava experimentar tudo, mas eu só experimentava tudo em lugares qualificados. Porque o risco de você obter uma doença ali é bem, bem grave. Um amigo nosso obteve, o Pedro Deirô, ele foi, ele viajou para a Índia, há muitos anos atrás, ele obteve uma, creio que uma verminose terrível e ele teve severas consequências dessa breve doença, dessa coberta com o adolescente. Até hoje ele tem algum problema por causa disso. Foi, foi, Pedro Deirô, por ter se alimentado ali nas ruas indianas com aquelas coisas. Nossa, nossa. Nossa, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de... Mas assim, senhores, só para concluir a pauta, vamos ver aqui, ó, na mão de quem está a decisão se o Bolsonaro vai ou não ser preso. O Bolsonaro pode ser preso por visitar a embaixada, mas STF reage com cautela. Decisão será de Alexandre Moraes. Tá coxandão. Para a gente ver. Baixa aí um pouquinho. A visita do ex-presidente à embaixada da Hungria em Brasília pode justificar a prisão dele por sinalizar uma tentativa de se evadir do país e não ser preso. O jornal New York Times revelou nessa segunda que o Bolsonaro não apenas visitou a sede diplomática como passou dois dias no estabelecimento. Ele foi recebido pelo embaixador Miklós Tamás Ramal, quatro dias depois de ter o pato de saporte apreendido por determinação do ministro do STF, Alexandre de Moraes. A coincidência reforça a hipótese de que o ex-presidente teria passado os dias na embaixada para discutir a possibilidade de pedir asilo à Hungria, país comandado hoje por Victor Orbán de extrema-direita. A opinião é de ministros do STF, ouvidos pela coluna, e também de criminalistas. A possibilidade, no entanto, é vista com cautela por magistrados pela repercussão que poderia gerar. Em primeiro lugar, Bolsonaro poderia apresentar alguma justificativa para visita diferente da possibilidade de pedir asilo. Em segundo lugar, a prisão vitimaria perante seus seguidores fiéis. Essa distinção, acho que vale a pena comentar, é uma distinção meio ingênua. Eu não entendi qual é o argumento aí do jornalista, porque eles acham o quê? Que se o Bolsonaro for preso daqui uns quatro meses ele não será visto como uma vítima pelos seus fiéis? Em qualquer momento ele será visto como uma vítima pelos seus fiéis. Se demorar um ano para prender o Bolsonaro, ele será visto como vítima pelos seus fiéis. tanto faz a circunstância dele ir para a embaixada, não ir para a embaixada. Não é isso que, assim, não tem relevância nenhuma. O ponto é o seguinte, o ponto é imaginar que ele possa sair do país. O que, assim, como espectador do drama, do psicodrama político brasileiro, eu acho que seria engraçadíssimo. Ele ir para a Hungria? Eu acho que seria muito bom. Seria muito engraçado. Não fala assim como militante, estou falando como espectador. que vê as coisas. Eu acho que seria muito engraçado ele pegar um avião e ir para a Hungria, aí ia começar aquela agonia. Tira Bolsonaro, não tira Bolsonaro, vai extraditar, não vai extraditar. Aí ia vir uns especialistas da democracia dizendo que houve um grande... Está surgindo um eixo do mal entre Orbán, Erdogan, Putin, Bolsonaro e Trump. E agora, em lei. E agora, senhores, estamos perdidos. Da democracia, ia ficar com aquela agonia. Seria divertido. Mas assim, senhores, uma pergunta. Será que ele fugindo para a Hungria, ele sairia como o que deu o chapéu no chandão? Ou ele sairia como um covardão para o público dele? Para o público dele, o chapéu. Nada, nada, nada que ele faça vai feri-lo. Nada. Nada. Ele sairia como o homem que enganou... Exatamente. É como o nosso imperador, que veio de Portugal, enganando Napoleão. E não fugindo, mas enganando Napoleão. Exatamente. Eu acho que a imagem dele seria reforçada com isso. Até porque tem um detalhe. Ah, mas se ele for preso, a galera vai ficar... Fica no início, né? Fica assim. Surgiria, eu acho, se ele for preso, um culto à figura do presidente preso. Uma coisa muito do martírio. Mas assim, as pessoas iam fazer o quê? Elas iam invadir a cadeia para tirar o Bolsonaro? Elas iam fazer uma guerra no Brasil para tirar o Bolsonaro? Mas na prática, elas não iam fazer nada. O cara ia estar preso ali. E ele ia poder receber as visitas das pessoas. Eu acho que ia ter um certo fluxo de gente indo se consultar com o Bolsonaro. E aí também algumas pessoas que ele não recebesse iam ser pessoas limadas do bolsonarismo. Então, sei lá, recebeu umas notícias de que um certo sujeito que ele apoiou no passado, agora não está ligando para ele. Aí ele não recebe. O cara vai lá, quer ir para a cadeia. Ele, não, não, não. O presidente não recebeu. Aí as notícias circulam. Aí tem uma esfera digital do bolsonarismo que ia reproduzir. Falando de tal, traidor, o presidente não recebeu na cadeia, não ligou para ele. Essas coisas, cara. A gente, a grande verdade é que a gente vive um período no Brasil muito patético, entendeu? É tudo muito ridículo, farcês, parece um grande folclore. Sim, mas eu queria entrar aqui numa diatribe, assim, descer um pouco para uma coisa mais teórica. Você comentou agora que a gente consegue ver a política de uma forma divertida e que certas coisas são apreciáveis pelo espetáculo, sabe? E recentemente eu estava conversando com um professor de uma dessas atividades físicas que eu tenho praticado e ele me disse, assim, como eu já vi muitas vezes na vida, que ele só via a coisa com descontentamento e como se fosse um inconveniente na vida dele ser noticiado sobre temas políticos, sabe? Porque a política gerava para ele uma algeriza, sabe? As notícias lhe pareciam sempre uma negatividade. E que, se possível, ele preferia evitar sequer ouvi-las. Entende? Ele tinha, claro, a curiosidade, o anseio sempre de estar informado a respeito do que ocorria politicamente. Então, ele sempre estava procurando ver a porcaria do noticiário. Só que, na perspectiva dele, isso só lhe trazia mal. E ele só gostaria que não houvesse a dimensão política, que ele não precisasse estar atento a isso, que ele não se sentisse no dever de saber algo a respeito. Entende? E eu acho que esse é o sentimento da maior parte desse brasileiro com quem a gente conversa. Urbano, trabalhador, independente, que não vive de auxílio, que tem um trabalho, sabe, profissional liberal na cidade de São Paulo, no Sudoeste. Esse público vigente, que está muito descontentado e que chegou a ter uma enorme esperança com a seção do Bolsonaro no início do seu governo, mas que depois ficou completamente desconsolado pelo fato de que nenhuma das promessas foi atingida, que a violência piorou, que a situação toda econômica piorou, que a inflação veio e que tudo ficou muito pior. Este brasileiro, eu acho que é o perfil do brasileiro com quem a gente conversa, ele é em muitos detalhes diferente de nós, que executamos essa política para este espectador. Porque a gente vê, muitas vezes, a política como se fosse um grande e maravilhoso espetáculo e um grande e maravilhoso jogo do qual você pode participar. E que não é negativo, que ele é positivo, que ele pode trazer, Beneses, a população, a sociedade, que é virtuoso praticá-lo e que, sobretudo, é divertido, é muito divertido, sabe? É cheio de novidades, é aterrador, é assustador e, ao mesmo tempo, é alegre e é engraçado. E a gente consegue perceber essa graça que eu acho que só espectadores muito particulares, que são aquele pessoal que fica vendo o MBL com frequência, começa a entender. Ou seja, essa galera que assiste o News, essa galera que assiste o News, comenta nesse tipo de live. São as poucas pessoas que eu acho, no debate político brasileiro, que aprenderam a ver a graça da política. Sabe? Porque o espectador médio brasileiro não tem. Eu acho que o espectador do News, ele deve ter a experiência de conversar com os amigos sobre política, que eu sei que temos aqui alguns milhares de espectadores frequentes, que são aquele pessoal que sempre está vendo o News de verdade, que vende da Pimba, está sempre nos vendo. Essa galera, eu acho que ela tem muita experiência de conversar com seus tios, conversar com seus amigos da faculdade e ver que as pessoas querem saber sobre política, querem estar informadas, querem sempre estar a par e que elas sentem, sabe, o coração delas mexido pelo que acontece politicamente, mas que, ao mesmo tempo, elas só conseguem rejeitar a política. Como se fosse sempre uma coisa negativa nas suas vidas, que nada trouxesse de bom e cujas esperanças fossem sempre muito remotas. E sempre houve, esse nosso espectador, aquelas frases como não, eu preciso explodir tudo, eu preciso acabar, etc. Das pessoas que não são capazes de rir da política. E eu acho que o espectador do MBL News aprendeu com todos os nossos fracassos e acertos e vivendo essas trajetórias, a dar muita risada com a política. Porque o MBL tem a distinção de conseguir fazer isso ficar engraçado. Mas por que temos essa distinção? Porque a gente consegue ver a coisa de forma engraçada. E se tem algum benefício dessa organização, talvez seja levar essa perspectiva divertida. Porque se você não ama uma coisa, se você só rejeita, você jamais vai conseguir compreendê-la. Só é possível aprender sobre as coisas que você tem amor. Olha, esse comentário, sinceramente, deveria render um corte isso aí, viu? Foi um belíssimo comentário. Achei, assim, maravilhoso isso que você falou. Com certeza. E é verdade, é uma boa intuição, de fato. se a gente consegue perceber a coisa como um espetáculo. Eu confesso que eu estou a meio caminho das duas atitudes. Porque às vezes eu vejo como um espetáculo, outras vezes eu vejo como, sabe, uma coisa bizarra. Eu olho assim e penso, nossa senhora, coitado do povo, né? Coitado do povo. Porque você veja como a nossa política é ruim. Para pegar esse gancho e ir para o assunto, eu queria comentar a questão da Marielle, né? Porque acharam, finalmente, depois de vários anos, vários e vários anos. Essa notícia é muito importante, a gente precisa comentar aqui. Depois de vários e vários e vários e vários anos do quem mandou matar a Marielle, o famoso bordão que a esquerda criou em torno da morte trágica. Ela era vereadora, né? Vereadora do Rio de Janeiro. Aparentemente acharam os mandantes. E, olha só, são dois irmãos ligados à política. Um dos quais é deputado federal pela União Brasil, o tal do Chiquinho Brasão. E o outro é conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Ou seja, duas figuras da alta política carioca que, segundo as investigações da PF, vamos sempre colocar nesse condicionante, né? Porque vai que não, mas... Enfim, segundo as investigações atuais da PF, são eles os mandantes. Então, isso me leva a concluir aqui no meu comentário que eu estou fazendo. A política tem essa coisa do espetáculo, do lúdico, do interessante, mas também tem isso, né? Tem uma enorme quantidade de vagabundos, de parasitas, de pessoas da pior espécie, de gente muito ruim mesmo, que está encastelada em posições de poder e que, obviamente, estão ali simplesmente para manter os interesses escusos e sinistros, né? Então, assim, quando a gente contempla esse fato, a gente fica um pouco, assim... Dois sentimentos brotam disso aí. Um sentimento de desejar mudar, de fazer uma mudança radical, mudança até revolucionária mesmo, a política brasileira. E o outro sentimento é um sentimento de ojeriza, um sentimento de nojo. Tipo, essa é uma área muito suja, muito imunda. Vamos ler um pouquinho? A Polícia Federal prendeu, nesta manhã de domingo, 24, o deputado Chiquinho Brasão, seu irmão Domingos, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e o ex-chefe de Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa, em investigação sobre a autoria intelectual dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, além de crimes de organização criminosa e obstrução de justiça. Baixem um pouco. As operações, o advogado Biratanguetes, que representa Domingos, e o advogado Alexandre Domans, que representa Barbosa, negam a participação deles no assassinato da vereadora. Normal, toda defesa faz isso. A defesa de Chiquinho Brasão foi procurada nesse domingo, mas não se manifestou. No último dia 20, em nota, ele se diz surpreendido por especulações que buscam lhe envolver no crime. Tem mais alguma informação aí? Chiquinho Brasão foi vereador do Rio de Janeiro por quatro mandatos, o último deles coincidindo com o de Marielle Franco entre 2017 e a morte da vereadora em março de 2018. Ele foi eleito deputado federal pelo Avante nas eleições de 2022, sendo que se licenciou no final do ano passado para atuar como secretário municipal... Secretário Municipal de Ação Comunitária no Rio. A passagem foi curta e se encerrou em fevereiro. Então, o que a gente pode comentar desse caso aí? Esse caso é mais um daqueles que comprovam aquilo que todo mundo sabe, intuitivamente, que todo mundo compreende no Brasil. Acho que é um fato que não é nem problemático para o cidadão brasileiro, porque meio que todo mundo sabe disso. A gente sabe que o Rio de Janeiro está efetivamente tomado pelo tráfico pelas milícias. Quem manda no estado do Rio de Janeiro é o tráfico e é a milícia. E essas duas forças político-militares do Brasil têm, sim, representação política oficial. Em outras palavras, há gente no poder que representa essas duas forças, gente grande. Deputados federais, vereadores, chefes da polícia e por aí vai. Então, o que nós vemos nada mais é do que a comprovação disso. A gente está vendo a profundidade do enraizamento da criminalidade no Rio de Janeiro. E isso é uma coisa terrível para o país. O Brasil corre o risco real de se tornar um narco-estado. Risco bem real. Até porque, veja, das facções criminosas nacionais, a maior é o PCC que é, inclusive, de São Paulo. Nem do Rio de Janeiro. Ou seja, no Rio de Janeiro é tomado principalmente pelo Comando Vermelho. O Rio de Janeiro já é tomado pelo Comando Vermelho e pela milícia. Efetivamente. São Paulo não é, eu acho que São Paulo não é, pela pujança econômica de São Paulo. Sim, mas o nível de influência da organização é imenso. Ela tem faculdades, tem prefeitos no interior de São Paulo ligados, tem deputados, tem certamente muitos burocratas, certamente tem juízes, certamente tem procuradores, certamente tem uma série de burocratas estrategicamente colocados em posições de muita influência e poder que são do interesse dessas organizações criminosas. E quanto mais institucional ela vai se tornando e quanto mais negócios legítimos ela vai obtendo a partir de seus negócios ilegítimos, mais difícil vai ficando combatê-la. Porque ela se mascara, ao mesmo tempo que ela possui todo o aparato que lida com o tráfico, o tráfico de drogas e o crime violento, ela também tem um aparato que lida com outros tipos de crimes mais sofisticados. Desde o golpe, o tráfico de bens internacionais. Então, o Brasil corre o risco enorme, 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 enorme de vir a se tornar algo como, sabe, as FARC tiveram na Bolívia, se tornar muito mais próximas de um monarco-estado. De perder realmente as esteiras do que é um estado de direito. E, para fazer isso, talvez, para contornar essa situação, talvez seja preciso que venha um governo muito sedento de justiça, sabe, muito sedento de violência. Como ocorreu, obviamente, em El Salvador, com o Bukele. O Brasil precisa de uma resposta, sim. Precisa de uma resposta muito evidente. Tanto é que houve enormes momentos de popularidade dos presidentes que entraram nessa vereda. Só que nenhum seguiu esse caminho até o fim. Vocês devem se recordar que o grande pico de popularidade do governo Temer foi quando ele decretou aquela LGO no Rio de Janeiro, no qual ele mandou os militares realizar a intervenção. Os grandes picos de popularidade do Bolsonaro... Você lembra do mote também do Witzel? Você lembra do Witzel? Lembro. Se elegeu governador do Rio de Janeiro. Politicamente, depois ele ficou com um plano destruído. Sim. Foi. Mas, o que a gente pode depender desses casos todos? Que o eleitor brasileiro de diversos estados, principalmente das regiões sul-sudeste, esta é a principal preocupação dele. A violência urbana se tornou a principal preocupação das pessoas, se tornou a principal preocupação das pessoas. Por quê? Porque o narco-estado está tomando conta do Brasil. Tanto é que a gente já citou o caso do Oruan. Do Oruan? É, do Oruan. Porque ele entra nessa história, evidentemente. Ele está agindo como se fosse porta-voz de um líder do Comando Vermelho num dos shows mais badalados da classe média paulistana. Ou seja, isso representa o quê? Representa o fato evidente de que essas organizações criminosas estão causando... Já tem tamanha presença no Estado e na população, que as suas raízes culturais também se disseminam. A sua música, etc. Desde a moda, poxa, até a moda do crime organizado está se tornando a moda dos tiktokers. Nossa, total, eu sei disso, eu sei disso. Moda de festinha, qualquer baladinha de gente jovem, os caras estão tudo parecendo um menino nóia, tá? É moda. Senta na bloca do menor. É isso aí. Pô, mas... Tem um novo post? O Oruan, ele está querendo... O Oruan está querendo dizer aqui que... Ele não está fazendo apologia. Ele só está amando o pai dele, gente. Pô, o pai dele aqui, ó, que foi preso... Há quase 30 anos. Olha o post que ele fala aí. Eu li isso aí. Meu pai foi preso com 20 anos, há quase 30 anos atrás. Há mais de 15 anos vive trancado em uma célula de 6 metros quadrados, com duas horas de banho de sol por dia. Quando autorizado, sem contato com nenhuma outra pessoa que não os carcereiros. Eu e minha família podemos, quando é autorizado, virei uma vez por mês, poucas horas, através de um vidro, sem nenhum contato físico. Minha vida é assim... O que diz isso? Joga pra cima porque está na câmera aqui, está na frente. Minha vida é assim desde que sou uma criança, não tenho uma foto sequer com meu pai, muito menos tive o prazer de desfrutar de coisas simples com meu pai. Joga pra frente, a câmera está na minha vista. Meu caro, eu sou o contrário, Braxas. Isso. Não. É isso. É isso. Foto sequer com meu pai, muito menos tive o prazer de desfrutar de coisas simples com meu pai. A cadeia deveria servir para... Isso é muito bom. Para resocializar e não para torturar. Meu pai errou. Meu pai errou. Ele comentou um deslize. A vida é complexa, né? Mas está pagando pelos seus erros. E com sobra. Sobra. Ele está pagando a mais. Sobra. Porque ele fez um erro. Ele roubou um... Pô, ele roubou um saco de feijão no mercado. Foi uma coisa banal aí, pô. Só queria que pudesse cumprir uma pena digna. Pena digna. Pouco tempo na cadeia, pô. E saísse de cabeça erguida. Que quando chega a sua hora, você possa ter sua liberdade. E que o Estado realmente deixe você vir como é de direito. Afinal, todos sabem que você já pagou sua pena. Não tentem tirar de uma pessoa o direito de reivindicar condições melhores para o seu pai. É assim como vários brasileiros podem reivindicar condições melhores para os seus pais. E nem de querer vê-lo em liberdade. Te amo, pai. O maior sonho da nossa família é de ter você com nós. Estamos ansiosos para que você veja o futuro novo que estamos construindo e mostre que todo mundo merece uma segunda chance. Pomba Branca da Paz. Pomba Branca da Paz. Ele foi checado aqui, né? Porque é outra. Pomba Branca da Paz. É, assustador, cara. Rapaz, meu irmão. Meu irmão. E assim, quantas curtidas tem isso aí? Deixa eu subir. Não, é embaixo, pô. É... 33 mil. 33 mil curtidas. 9 milhões de visualizações. Os comentários. Bota aí os comentários para eu dar uma olhada. Comentário de Renan Santos. Ah, sim. Não, não, não. Mas esses são os comentários MBL. Eu quero ver comentários de jeito normal. Cadê? Não, você só tem comentários de direitista. É que o Renan reagiu. Não, mas aí eu quero saber. Ah, só tem direitista aí. Só tem direitista. Eu até conheço. Vários influenciadores aí. É, vários. Felipe Hermes está aqui. Não, eu quero saber os comentários normais. Cadê? Olha, volta ali, volta ali, volta ali. Eu vi um. Como é que é? Sobe um pouquinho, sobe um pouquinho. Você nunca será proibido de amar seu pai, mas ele está proibido de voltar para a sociedade por um bom tempo. Não é assim tão difícil de compreender. Gabiroba. Gabiroba. O fêmor gótico. Grande. Não, mas o fato é, certamente um influenciador do tamanho desse jovem rapaz deve convencer muitos jovens. Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Muitos deslocados da realidade, não tem muito conhecimento sobre a gravidade dos crimes e a gravidade dessas organizações na qual está envolvido o pai do rapaz, de que ele deveria ser solto. Sem falar que o próprio pai dele escreveu um livro, sabe? Que é o... Como é que é? O direito do... Qual é o livro do Marcinho? Cadê? Eu vou achar aqui. Mas só avisando. O direito do acusado? O pai dele foi objeto de um filme. Sim. De um filme laudatório. Laudatório? É. É verdade e posições. O Marcinho VP foi uma espécie de herói do submundo. Ele foi uma figura muito... Até porque ele era bonito, assim, tinha uma boa aparência. O direito penal do inimigo. Livro do Marcinho VP, aí, ó. Ele tá... Na qual ele tenta desistimar o Estado como, sabe, agente capaz de condená-lo. Então, assim, o sujeito não está sendo reabilitado. Definitivamente não. Claro que não, entendeu? Não, ele está escrevendo um livro contra a possibilidade de reabilitação dele. É assim, se ele não deixou isso claro o suficiente. Se não ficou claro, ele escreveu um livro pra te convencer de que não tenha reabilitação nenhuma. Bote lá os comentários. Bote lá os comentários. Ó, ó, ó. Peraí. Deixa eu voltar aqui no post. Mas só pra lembrar a galera, o Marcinho VP, ele não tá preso por crime comum. Ele tá preso por assassinato, tráfico, formação de quadrilha. É uma quadrilha, cara. É formação de uma organização criminosa internacional. E uma pequena quadrilha. Uma pequena quadrilha da nossa história. É. Comando vermelho. Uma quadrilha, tá ligado? Não, amigo. Ele fez aqui um... Um exército de bandidos. Ele cometeu erros. É, não é, sabe, roubou banteiga. Eu gosto disso. Isso é muito bom. Oriente. Não, porque meu pai cometeu erros. Um deslize. Poxa, ele já pagou uma pena maior. 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 Do que toda desgraça que o cara trouxe para os países. Ai, ai. É, mas assim, os comentários em si quase todos são conservadores. Priscila Chamas da Bahia. Não, meu Deus. Só tem esquecimento. Cadê a galera normal? Só tem direitista aí também. Cadê os 33 mil likes ali nesse posto? É, tem 33 mil likes. De quem é? Não, não. Cadê? Oi. Tem tanta gente hipócrita. Deixa eu ver esse embaixo aqui. Tem tanta gente hipócrita. Ele não tem culpa. Achamu. Achamu. Baronesa Furacão. Baronesa Furacão. Inclusive, ela sair tem jeito de que vai para o fã. Eu tenho até medo de clicar no perfil aqui e cair a live. Será que é a putaria? Eu não sei. Impossível. Eu não vou clicar no perfil, não. Acho que não, mas enfim. Não entra, não. Mas só lembrando a todos que antes do Marcinho VP existiu o pai dele, no qual ele ama e sente demais. Vamos se amar, galera. Vamos se amar. Vamos se amar, gente. Se abraça aí, minha galera. Bomba da paz. Bora para baixo. Bota para baixo. E assim, existe uma dificuldade muito grande da classe média de ligar os pontos, sabe? Porque você vê essa... Mais um do MBL. É, só tem. O algoritmo também deve estar favorecendo o Twitter dele nesse sentido. Há uma dificuldade grande da classe média de ligar os pontos, porque ao mesmo tempo que ela... Ela rejeitou o crime organizado. Por óbvio, ela tem muito medo de ser assaltada, né? Só um medo presente na classe média brasileira. Todo mundo está muito ciente desse medo. Dois homens numa moto se tornou um... Sabe? Se tornou um dos grandes problemas do Brasil. Aqui, ó. Achei mais um. Achei o Cacá Tormenta aqui, ó. Será que eu sou louco se falar que o Oruan está certo? Olha aí, ó. Um. Esse cara também tem a carinha de jovem lúdico. Um jovem. Jovem lúdico. Lúdico. Muito lúdico. Eu gostei dessa infração, eu vou começar a usar mais. Jovem lúdico. O jovem lúdico. Mas, ao mesmo tempo que ele tem esses medos, e que ele está ciente de todo o problema que é viver num país na qual o estado paralelo do crime organizado é quase onipresente, ele não consegue muito bem ligar os pontos de que parte da cultura que ele consome é a cultura deste crime organizado. A cultura dos porta-vozes, dos, como se chama, dos trovadores das facções, que ele gosta de ouvir na balada, e que ele gosta de se vestir como. É que ele gosta de utilizar os mesmos adereços, as mesmas expressões, as mesmas apetrechos. Então, é difícil para o jovem juntar as duas coisas, sabe? Ó, achei uma outra aí. Lê aí, Ricardo. E a tia bipolar também tem jeito de frequentador de balifun, dessas trap balifun. Os mesmos que te apontam o dedo hoje defenderiam qualquer parente, qualquer erro. Seu pai errou e está pagando, mas todo mundo merece uma segunda chance, porque ainda não considero pelo menos um regime semi-aberto. Pô, merece uma segunda chance. Para poder continuar liderando. É, com mais facilidade, pô. Ele só tem... Ele só tem três, né? Tráfico, organização criminosa, assassinato. Ah, esse cara está sendo erônico. Esse daqui, não. Esse aqui é piada, né? É piada, com certeza é piada. Para baixo, para baixo, para baixo. Liberdade para o seu pai, moleque. Deus é justo. Júlia. Amém. Baixa. Baixa. Muita liberdade interior aí. Baixa. Mas quem sou eu para exigir essa estabilidade psicológica de quem passa por essa dor desde a infância? Esse é o isentão, né? E ele fala assim, essa dor... Ele mandou um negócio lá para o alto, né? Ele falou assim, não, a dor... O cara é um artista milionário, super bem cedido. Aliás, as pessoas... Nascido em berço de ouroíssimo. Ouro branco. Isso é engraçado também. Eu lembro quando o Renan fez aquela primeira crítica ao ouro, ele falou do ouro. Teve muita gente... Os amaurão é pobre. O que vem de baixo? Não, minha gente. Não é assim, não, cara. Essas pessoas não vieram de baixo. Elas vieram de alto. Você vem de baixo. Você não tem dinheiro. Ele tem dinheiro, cara. Os... Os barões do tráfico do Brasil, eles são ricos. Eles são poderosos. Eles têm, sabe, um... Um aparato, fortunas e um aparato militar para eles. São pessoas muito poderosas. São autoridades, pô. Quem não é autoridade é a gente, pô. Muito injusta a situação do seu pai, né? Na realidade, já deveria estar bota. Iron Man, pelo amor de Deus, menos, muito menos. Essa aqui, você vê que ela tem cara de ser uma fã que está indignada, né? É. Iron Man, menos. Também não pega tão pesado assim. Mas rola muito disso. As pessoas não sabem. Elas não... Não juntam as coisas. Elas não fazem a junção. E tem um aspecto também que eu acho que é um aspecto que leva... Um aspecto muito problemático na nossa cultura, na cultura do mundo inteiro. Do mundo todo, é assim, hoje. Como o mundo atual, ele está tão administrado que as pessoas comuns... As pessoas não criminosas, né? As pessoas que estão criminosas. Quase não podem fazer nada em relação a nada. E aí, vou dar um exemplo simples. Se alguém te ofende muito. E se você parte pra briga e mete três socos na cara, quebra os dentes do cara. Você vai pra cadeia. Uma delegacia, uma confusão e tal. Não existe, há muito tempo, nenhum crime de honra. Ou melhor, crime de honra, não. Não existe nenhuma instituição jurídica no sistema do Estado moderno que permita você lavar a honra diretamente. Ou você fazer uma autotutela direta. Ou você resolver alguma questão diretamente. Você sempre está com inúmeras mediações estatais. De maneira que o cidadão comum, hoje, mas não era assim há 100 anos atrás, nem há 200 anos atrás. Tanto que as pessoas morriam em duelos. Quando alguém te feria a sua honra, você ia lá, pedia pro sujeito marcar um duelo, você pegava uma arma e você metia um tiro na cara dele. Tanto que Schopenhauer, Schopenhauer tem inscritos, isso, que no início do século XIX da Alemanha, reclamando dos duelos que aconteciam com muita frequência, dizendo que isso era uma coisa de gente burra e tal. Ou seja, acontecia isso. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o cidadão normal, que não era criminoso, ele tinha uma ampla margem de violência socialmente aceitável. E violência juridicamente aceitável. O que que rola hoje? Essa margem, hoje, é quase inexistente. Você não pode fazer nada. Nada. E agora é pior. Porque não só você não pode fazer nada fisicamente, como surgiu uma outra capa nos últimos 20 anos, que agora está cada vez mais sufocante, que é você não pode fazer nada verbalmente. Então há um sistema poderoso de administração social que tolhe toda a expressão da agressividade física. Física e agora da agressividade verbal e psicológica. Ou seja, as pessoas estão se tornando ovelhas. Isso, para as mulheres, não tem esse impacto da mulher, mas para os homens tem um impacto imenso. Qual é o impacto imenso? Você se torna fraco e você parece fraco. E a imagem que se passa de uma ovelha administrada e que você não pode expressar qualquer tipo de agressividade socialmente legitimada é a imagem do fraco. Qual o problema aí? O problema que surge é que as pessoas que são os criminosos não estão nesta imagem. Eles não estão nesse paradigma. Por quê? Porque eles são os criminosos. Então eles estão em ruptura direta com a lei. Portanto, eles podem demonstrar agressividade. Podem ter todos os emblemas do domínio, da violência, da agressividade, de todos os tipos. E isso gera uma assimetria comportamental com o homem comum cada vez mais acentuada que provoca, e aí vem o que provoca, que provoca na cultura do homem normal uma espécie de hipnose e admiração por isso. É por isso que os jovens vão para a balada como se eles fossem... Porque ele quer parecer o nóia, o cara perigoso, o cara que tem a glock, que a mina senta na glock. Ele quer parecer isso. E a mulher quer dar para o cara que é assim. Por quê? Porque o homem comum não tem espaço de agressividade, então ele parece um babaca. Uma ovelha. Não pode fazer nada e tal. Porque você tem um aparato administrativo gigantesco. E isso eu falo aqui para que vocês compreendam que isso não é uma coisa assim eterna. Ah, natureza das coisas. Não, não é. Em um mundo menos administrado, há 60 anos atrás já era diferente. Há 100 anos atrás era mais diferente ainda. Havia muitas histórias, por exemplo, eu já ouvi várias histórias dessas. Eu ouço quando eu vou no interior da Bahia, a cidade de minha esposa. E aí ela tem um avô, que é um avô daquele estilo nordeste arquetípico. E ele fala muitas, ele tem várias histórias. De quando ele trocou tiro, de quando ele meteu a porrada em fulano. De que ele pegou e tirou o facão. E ele tinha um amigo. Ah, para o Ricardo tinha um amigo que chamava Zé Diabo. E aí o cara se anima, ele começa a falar das peripécias, do Zé Diabo, do que o cara fazia e tal. Isso ele não é tão velho assim, ele está vivo. Ou seja, eram coisas que aconteciam num lugar pequeno, rural e tal. De gente que resolvia os problemas diretamente. Famílias que resolviam problemas com as outras famílias diretamente. Ah, mas isso gerava vingança, agressividade, violência. Gerava vingança, agressividade, violência, tudo isso. Mas esta violência não estava confinada exclusivamente ao criminoso. Porque não é que a violência diminui. Não, a violência aumentou. Mas o perfil psicológico da violência que é cometida é um perfil completamente unilateral. O que existe hoje é a violência do bandido contra o não bandido. E ponto. Então você tira, como eu falei, você tira esse aguilhão da agressividade e isso afeta as pessoas psicologicamente. Pensem nisso. Ainda sobre essa podação das possibilidades do homem, eu vejo que tem um segundo elemento que eu acho que é psicologicamente muito influente. Que é o fato de que todas as áreas se tornaram cada vez, estão se tornando cada vez mais técnicas, mais precisas, mais eficientes. E o espaço de, a capacidade do sujeito de interferir no curso das coisas, seja qualquer coisa. Até, digamos, os meios de produção de algum bem de consumo muito comum, sabe. Como fazer uma determinada peça para um determinado carro, etc. Tudo está cada vez mais unidimensional. Só pode ser feito da forma mais eficiente. A forma mais eficiente é uma despersonalizada. Eu vejo isso até na arte. Veja, o que eu acho que está resultando é na falta do sujeito conseguir encontrar uma participação real dele, na qual ele possa imprimir sua personalidade nas coisas. O que é muito vital para que uma pessoa se sinta bem consigo mesma e bem com o mundo na qual ela vive. O que eu acho que decorre é que o sujeito hoje, ele tem um espaço cada vez menorzinho no mundo, na qual ele é cada vez mais uma ferramentinha, sabe. Um pequeno, uma pequena engrenagem dentro das coisas. E não é como antigamente, no século XIX, no século XX, na qual ainda existia muito aquele complexo de Napoleão. um desejo no nático na cultura de que você poderia alterar drasticamente o curso da história. Você lembra aquele principal poema do Fernando Pessoa, Tabacaria? Sim. São as consequências desse complexo napoleônico. A ideia de que alguns homens podem imprimir a sua personalidade na história e outros não podem. Só que o que eu vejo cada vez mais nos tempos modernos... É que ninguém pode. É que ninguém pode. Não importa quem seja você. Não importa qual a sua posição de poder. Você não pode. A menos, talvez, que você esteja aquém do estado da lei. Porque você consegue imprimir a sua personalidade através da brutalidade, pura e simples. É isso. Mas é exatamente. Você está tocando no mesmo problema a partir de um outro ângulo. O problema, no fundo, que a gente está apontando é... Existe um modelo social muito abrangente que inclui toda a tecnificação da sociedade. Enfim, tudo isso. Que é um modelo administrativo. É como se você vivesse... Como se não. Nós vivemos numa realidade altamente administrada. Com uma lógica que ela vai ficando cada vez mais espessa. E daí você vai apagando a possibilidade do sujeito que está dentro dessa lógica se mover de maneiras mais genuínas e existencialmente relevantes. Por exemplo, você olha a biografia dos intelectuais e artistas até a década de 10, 20, 30. Quase todo mundo tinha uma biografia surreal. Os caras faziam coisas. O cara estava lá. Aí o sujeito ia para o Oriente. Aí fazia alguma coisa no Oriente. Aí o outro participava de uma revolução no Egito. Aí o outro ia e ficava usando rachixe na França. E ficava muito louco. O Benjamin, que só andava em bordel. E aí conhecia uma comunista. E aí parava em Moscou. Aí tinha uma treta lá. E o cara quase ia ser preso. Então as pessoas tinham uma vida que era uma vida mais intensa. Era mais fácil de ter esse tipo de vida. Por quê? Porque como as coisas eram menos rigidamente administradas, você tinha mais flexibilidade. A ausência dessa flexibilidade, o apagamento dessas possibilidades, está sim tornando o ser humano mais e mais podado. E a coisa só avança. Não há nenhum indício de que isso vai parar. Todos os indícios que se afiguram no horizonte são contrários. É isso. É o indício que isso vai se aprofundar. Então, por exemplo, você falou, ah, está cada vez mais difícil você colocar a sua marca nas coisas. A gente está na era que os textos já estão sendo feitos por inteligência artificial. Mas é da necessidade psicológica do homem imprimir a sua personalidade nas coisas. É, mas ele não está conseguindo. E eu acho que essa é uma das grandes razões da pressão e ansiedade onipresente do nosso tempo. Porque se você não consegue nem estabelecer raízes sociais nas coisas que você utiliza, consome, comporta, desde as suas roupas você não tem nenhuma relação com quem produzir as suas roupas, você não tem nenhuma relação com quem produzir o seu carro, você não tem nenhuma relação com quem produzir a sua casa, com nada. Você não tem relação com a água que você bebe de onde ela veio. Você não sabe qual é a direção da qual vem a água encarnada no seu torneiro. Isso é uma mudança muito radical de como as coisas eram. E como isso te desvincula do mundo ao seu redor. E se você não tem nem esse vínculo e nem a capacidade de imprimir vínculo nas coisas, imprimir um vínculo seu nas coisas que você trabalha, nas coisas que você produz, nas convivências que você tem com as coisas mesmas e com as pessoas, nossa, você fica atomizado no mundo. Não tem como isso ser positivo para a sua psique. Isso é necessariamente uma merda. Isso é basicamente uma releitura do conceito de alienação de Marx. Alienação do trabalho industrial. Só que na época que ele teorizou isso aí, o mundo não era administrado como é hoje. Hoje o mundo é profundamente administrado. E tende a ficar cada vez mais. A não ser que essa estrutura fique tão rígida. Oi? Não, não. O microfone? Não, não. Microfone não. Clube MBL. Ah, é para eu... Temos que fazer uma propaganda aqui do Clube MBL rapidinho. Ah, sim, 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 sim. Aproveitando para não... Inclusive entrou uma pessoa aqui no Clube. Exatamente, entrou uma pessoa, mas estamos demais. Pô, você que entrou aí no Clube, você vai receber esta revista aqui e mais esta aqui. Então, por favor, entrem no Clube MBL, vocês vão receber essa revista, que é o único meio que você vai ter de sair do mundo administrado. Entre no Clube. Entre no Clube e se evada dessa nossa prisão psíquica. Mas falando sério, voltando à questão da violência, eu acho que isso se mostra na violência de uma maneira particularmente perigosa. Claro, isso é muito complicado de dizer. Assim, a gente tem que dizer essas coisas com delicadeza para não ser mal interpretado. Mas eu acho que a sociedade mais saudável é aquela que dá um coeficiente de expressão agressiva aos homens. Maior do que a sociedade atual. Isso pode ser, aparecer em várias coisas. Até em trabalhos voluntários. Até em coisas que não são diretamente beligerantes. Mas é uma espécie de heroísmo transfigurado, transformado. Isso precisa existir. Havia ali no início do século XX, uma... Ah, você falou de William James hoje. Agora eu lembrei do negócio do William James. O William James, ele tinha a ideia de que era necessário criar um substituto moral para a guerra. Por quê? Porque com o aumento da tecnologia militar, ele dizia, as guerras se tornarão mais cruentas, mais terríveis, etc. Como de fato se tornaram. E uma terceira guerra mundial, enfim, seria uma guerra de armas nucleares. Só que ao mesmo tempo que isso ocorre, a guerra tinha e tem tradicionalmente aspectos éticos positivos. A cultura da honra, a cultura da obediência, a coesão que existe entre aqueles que estão batalhando numa mesma trincheira, A posição de você ter a constatação da importância da sua vida perante a morte, a coragem de enfrentar a morte, o autossacrifício. Vários atributos éticos que são positivos na tradição do pensamento ético ocidental, que vem desde os antigos, desde os gregos. Você tem louvor ao valor da educação militar na República de Platão. Então tudo isso tem um aspecto positivo. E o William James se deparava com a seguinte questão. Ora, se as guerras, elas precisam ser, elas precisam diminuir, elas não podem mais ser tratadas às vezes, Como é que a gente vai criar um substituto moral para isso? E ele tem, pensou os substitutos morais. O Rosenstock depois pensou os substitutos morais, Criou, se criou um programa lá nos Estados Unidos, se chama Peace Corps, Que era um programa inspirado na ideia de criar um substituto moral da guerra. Eu acho que essa noção de substituto moral da guerra é uma noção que deveria ser trazida de novo à baila. As pessoas deveriam voltar a falar disso, porque há essa necessidade. E a gente vê uma coisa muito curiosa na sociedade atual também. Se a gente pega os dois princípios psicológicos, do amor e do ódio, do Eros e da beligerância, da agressividade, Vênus e Marte e tal, Somente esse tem uma expressão livre na sociedade atual. A sociedade atual é muito erotizada. Esse aqui não. Esse ele vai sumindo. Então, isso gera uma espécie de unilateralidade nas pessoas. E eu acho que isso provoca consequências psicológicas e sociais que a gente está notando. E uma das consequências mais perigosas é justamente o enaltecimento da figura do bandido. O bandido se torna a única figura que consegue romper o mundo administrado. Se ele rompe o mundo administrado, então ele é acumulado daquelas expectativas, daquela admiração, daquela tensão sexual. Tudo envolve o bandido. Daí a estética que se torna uma estética da pseudo-bandidagem, de você aparecer o cara... Mas não se trata disso. Trata-se de tirar essa energia agressiva e colocar nas pessoas. As pessoas têm que voltar a ter uma margem maior de liberdade perante as coisas. Eu acho, inclusive, que o Estado precisa, um sistema jurídico do futuro, ele precisa contemplar isso. Ele precisa contemplar uma coisa que é complexa, que é a sua própria autolimitação. Porque há uma tendência do sistema jurídico de ir regulando mais, 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 e não deixar a nenhum indivíduo autonomia para fazer quase nada. Então tudo ele precisa resolver mediado pelo sistema jurídico. Ele não pode resolver nada por si. Então, por exemplo, se você chega aí e você me ofende, e chama minha mãe de vagabunda e tal, eu não posso me dar um soco. Porque aí vem o cara que vai... Ah, não posso. Eu tenho que o quê? Dizer que eu fui caluniado? Ir para a delegacia para falar, ah, me caluniaram. Não! É necessário fazer as coisas. E aí é necessário que haja um sistema jurídico, haja lacunas criadas no sistema jurídico para permitir que as coisas sejam resolvidas. Por isso que, às vezes, acontece, isso é um caso clássico que as pessoas ficam indignadas. Chega um marginal, aí o marginal estupra a sua esposa, a sua filha. Fez isso. Aí o cara vai lá e dá três tiros no cara. Aí esse cara, ele é condenado. A população, com toda razão, fica indignada. Mas como é possível? Bom, o cara fez isso. Ele mereceu. E aí ele é condenado? Ele vai para a cadeia? Como isso... Qual é a lógica disso? Isso é um absurdo. As pessoas sentem que é um absurdo. Mas o sistema jurídico posto não pode permitir a autotela. Por quê? Porque ele não pode permitir a autotela. Porque ele não pode permitir o grande temor do sistema jurídico é que isso resvale para um barbarismo, para uma ausência completa de limites, onde você pode fazer tudo e tal. Primeiro, nunca foi assim. Há 200 anos atrás, 100 anos atrás, não era assim. Você precisa fazer tudo. Então sempre existiu constrangimento, sempre existiram limites. Isso é a primeira coisa. A segunda, nada impede que o sistema jurídico se calibre com a sua autolimitação. Ou seja, que ele reconheça tipificadamente os casos em que uma agressão dessa natureza simplesmente você suspende e o cara não tem nada. Eu acho um absurdo. Se você fez alguma coisa dessa gravidade, você matou um parente de alguém que essa pessoa não possa se vingar. O direito dela de se vingar deve ser um direito defendido pelo Estado. Parece paradoxal, mas é isso mesmo. Só que, ao tirar toda a possibilidade de você fazer qualquer coisa, o que o Estado faz? Ele te ultra-administra, você fica dentro daquele casulo, você não pode fazer mais nada. E daí, o bandido que está à margem de toda essa legislação, ele pode fazer tudo. E pode fazer tudo, inclusive, com você. Lógico que as consequências psíquicas e sociais disso aí são imensas. Mas, assim, só... Eu vou provocar mais esse tema aqui. Só posso fazer um... Ia, só fazer uma perguntinha rapidinho para o Ricardo. Se o bandido é o único que pode exercer a masculinidade dele cometendo esses atos, cadê a figura do justiceiro para combater o bandido e o desafiá-lo? Não existe. Não existe? Não. Legitimada pelo Estado, não. Ah, entendi. Aí é que está. Não tem? Certo. Não tem? Alguém pode dizer que a milícia se formou a partir de... Mas, enfim, se tornou absolutamente outra coisa. Quer dizer, é outra facção organizada, administrativa, poderosa, contra os cidadãos comuns. Que ainda se utiliza do aparato estatal, administrativo, como um instrumento de sua força. Exatamente. Não há nada disso. Exatamente. Mas eu acho que o problema aí você entrou no âmbito da retribuição, sabe? Quando o sujeito se dá, sente a necessidade de vingança, ele sente a necessidade de retribuição. As coisas foram tiradas do seu propício lugar. Que é um sentimento dos mais básicos humanos. Aquele sentimento que vem desde quando você não é cumprimentado da forma como você acha que você tem direito a ser cumprimentado devido ao seu papel na sociedade, ao seu papel naquela amizade, ao seu papel naquela família, ou seja o que for. a não ter recebido o presente, ou não ter recebido o afeto, ou não ter recebido a atenção que você acredita que demanda. Porque todo mundo faz esses cálculos matemáticos, quase matemáticos, do que é o seu lugar no mundo. Esses cálculos que lhe dão, pelo menos na sua imaginação, o direito de pertencer e receber, e quase toda a vida é baseada nesses cálculos, a vida real que a gente tem em sociedade com todo mundo. é um bando de cálculos sobre o que a gente acha que as outras pessoas nos devem. E as sociedades antigas eram completamente baseadas nesse tipo de relação. Os rituais eram quase sempre para corrigir distribuições erradas. Se o seu irmão, por exemplo, pisava numa planta venenosa e acabava morrendo no meio da floresta, era necessário que a tribo realizasse um ritual para que houvesse reparação daquele constrangimento que ocorreu junto àquela família. Talvez pudesse houver um sacrifício de um animal, talvez pudesse houver um sacrifício de um objeto que pudesse ser destruído para reparar aquele desequilíbrio da ordem que era sentido pelas pessoas. E o Estado administrativo ele vem numa linha de trazer o que me parece ser a eficiência dessa retribuição. A fazer um sistema que permita que toda retribuição ocorra de forma quase que automática porque como você mesmo falou se alguém me dá um soco na rua o que eu faço? Eu realizo um ato burocrático. Eu assino um papel eu presto um depoimento a um burocrata que foi pago com a finalidade de me ouvir a respeito disso. É um rito, percebe? É um rito. É um rito dentro do sistema administrativo de um aparato completamente mecanizado quase para que haja o mínimo de expressão de pessoalidade no processo. O problema desse rito é que ao contrário dos ritos antigos o Deus não pode infundir nenhuma graça em você e você próprio ser o instrumento dele. Porque antes havia isso. Ah, tudo bem é o Deus que vai me punir mas ele vai me punir através de mim. Então ele fortalece o meu braço e eu vou lá e dou uma facada no cara. Tem essa dimensão também, certamente. Mas também tem a dimensão de... Tem uma galera que está... Tem uma galera que está morrendo de rir. Tem a dimensão de que o que me parece é que esse estado administrativo em busca dessa eficiência... Caras, eu acho que eu vou ser cancelado aqui. Eu já estou preocupado. Ele despersonaliza completamente o processo. São especulações meramente filosóficas. Isso. E eu acho que ele é propiciado também pela sua raiz cristã. Eu também acho. O que o cristianismo é em última instância é um sacrifício para reparar todas as retribuições. Ou seja, qualquer retribuição está agora sanada. Todas as passadas, futuras, imagináveis e inimagináveis estão sanadas por um sacrifício que é perfeito e absoluto. E como ele é completo, como ele é um sacrifício do total, nada mais precisa ser reparado, pois tudo já está reparado. Sim, sim. Tem uma outra interpretação disso, é que não adianta mais reparar nada, porque o crime realizado é de tamanha monta que nenhum reparo é possível. Porque, para quem não é cristão ou não entende essa explicação, basicamente, a ideia do cristianismo é que, como você matou o Deus, que é o absoluto, então, ele pode, como intermediador, ser a retribuição de todas as coisas. É como se você tivesse sacrificado um carneiro para retribuir, por exemplo, a vingança que um irmão injustamente cometeu sobre outro. Só que você matou a totalidade da possibilidade dos carneiros. Na realidade, para todo o campo. O sacrifício foi tão perfeito, tão total, que todo o sacrifício futuro está dispensado de ocorrer, devido à magnitude absoluta desse sacrifício. Tem um cara que está botando informação aqui, eu não sei se é verdadeiro, mas eu vou considerar que seja. No hockey é permitido o jogador sair em três minutos na porrada, o próprio juiz para o jogo. Pois é, se isso ainda é permitido, mas você vai ver, daqui a dez anos, aí vai, Confederação Mundial do Hockey considera que essa prática revela, aí vem o negócio, o statement do hockey, não pode mais, por que isso é uma violência, aí, ah, brigou, você reclama para o juiz. É isso, assim, a gente está vendo isso acontecer o tempo inteiro e tal, e como eu falei, agora não é só físico, não, agora é verbal. Pô, agora, os caras querem impedir o bullying. Sim. Eu odeio bullying. O bullying é duramente cometido. Eu, na escola, eu não sofria bullying, era invocado, mas tinha pessoas que sofriam, eu não gostava, eu achava que as pessoas que faziam bullying devem ser violentamente punidas, achavam muito errado, então não gostam de bullying, e de uma maneira geral, não gostam, porque o cara que fala, ah, o bullying é para educar, conversa fiar, você não quer educar ninguém, você quer sacanear as pessoas. O ponto é, há uma administração, para impedir o forte de, o que vai acontecer, não é que o fraco vai ficar forte, é que o forte vai ficar fraco, e o fraco vai continuar fraco. Então você está enfraquecendo todo mundo, que é uma leitura vulgar, nietziana, um nietzianismo vulgar, mas esse nietzianismo vulgar tem um grão de sal real aí, pô, é claro que é. Lógico que isso está acontecendo já. E a tendência, como eu falei, a tendência é, a única figura que escapa dessa administração é o bandido, por definição. Porque ele está contra a lei. Então ele pode fazer o que ele quiser. E aí ele se torna o acumulador, detentor de toda a força, de toda a imagem da força numa sociedade, ao passo que todos os homens normais, o cidadão de bem, é só um otário, que fica lá pagando imposto, que não pode fazer nada, que se ele fala alto, já vem, ah, não pode falar alto. Se a mulher dele manda ele calar a boca, se ele, cala a boca a mulher, não pode, ah, meu Deus, sei o que, que absurdo, o cara não pode fazer nada. Então esse cara é o que? Esse cara é um idiota. Ele vira um banana. E aí ele fica assim, sem entender, revoltado e tal. É isso. Bom. Excelente análise. Mas bora pros pibas? Bora. Não tivemos nada na Twitch. Salvo aqui de um cancelamento. Falei tanto absurdo aqui. Não tivemos nada na Twitch. Medo de ser cancelado. Antigamente poderia me vingar agora. Ah, isso daí não é nada. Eu tive que até tirar um certo país aqui da pauta, que aí ia dar pior. Mas bora lá. Não tivemos nada na Twitch. Tivemos o Henrique, que virou o novo membro. O Thiago Bertão, também novo membro. O Thiago Botelho, também novo membro. O Clayton Brito, mandou cinco reais. Ministro, quando você... Ah, já lemos esse, né? Da Índia. E o Nokia 85 mandou. Professor Cabum, lhe admiro muito, mas está ficando vergonhosa a sua postura. Por favor, vamos recuperar a sua moral. Pague o bisoto e resolva essa dívida uma vez por todas. Abração. Só paga o bisoto se ele próprio resolver me cobrar do jeito antigo. Se ele botar uma arma lá no congresso e disser ou você paga ou você morre. Aí eu vejo. Talvez é o ataque. É isso. Considerações finais aí, senhores? Não, não. Foi uma ótima live. Foi divertida. Foi divertida. Foi divertido. Então é isso. Agora eu vou estudar um pouquinho. Então, perfeito. Muito obrigado a todos. E é isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até o revoar.